E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto Mais, consegui um tempinho pra parar aqui e gravar pra vocês sobre a PL 529. Eu falei que ia trazer um vídeo falando o nome dos deputados, um vídeo meio de desabafo, sabe? Na calada da noite de ontem, o governador e os deputados, a pele que o governador João Doria propôs, tá? Só pra vocês lembrarem, não se esqueça, foi ele que propôs essa PL 529. E 48 deputados votaram em favor de um projeto de lei que, segundo ele, né, por conta da crise que a gente tá vivendo. E crise que ele mesmo causou, né, porque independente de tudo que aconteceu, minha família teve pessoas que pegou coronavírus e pegou de maneira grave. Vocês acompanharam quem já é inscrito no canal, o caso do meu sogro, que ficou na UTI. Mas as medidas que ele tomou pro trabalhador foi muito ruim, pro empresário foi muito ruim e foi uma coisa muito mais política do que prática contra a doença, né? E agora ele tá falando que o governo tem crise, então precisa arrecadar. Então nessa PL tem muita privatização, venda de empresas do governo, redução de trabalho, né, e redução de direito pras pessoas que tenham direito. Entre elas, a redução aí, né, no IPVA, pra os deficientes, né, e também uma limitação do ICMS ao limite de teto de gasto do governo. Como que funciona o IPVA hoje? Você que é PCD, condutor ou não condutor, você tem direito a ter a isenção do IPVA. Então, por exemplo, você tem um filho que tem autismo, você tem direito a comprar um carro pra você utilizar com o seu filho. E você não precisa pagar IPVA. A partir de agora, a partir dessa lei sendo, já foi aprovada, né, vai virar lei, era um projeto de lei, agora vai virar uma lei. Você, sim, tem que pagar IPVA. Só terá direito a isenção de IPVA àquela pessoa que necessita de uma adaptação no veículo. Sabe o que isso significa? De todos os PCDs que existem hoje no Brasil, somente 10% necessitam, menos de 10% necessita de uma adaptação no veículo. 90% não precisa. Câmbio automático e direção elétrica, hidráulica, era considerado uma adaptação. E agora, não. A adaptação que você vai precisar é um pomo no volante, um pedal invertido, alguma coisa assim. Então, eu falei que eu vou gravar. Eu ia gravar um vídeo, vou gravar esse vídeo aqui. Eu ia colocar foto de todos esses excelentíssimos deputados, mas eu não consegui achar foto de todo mundo. Então, eu vou falar o nome e o partido. E você lembra, espero que você lembre. Se você está me assistindo e não lembra em quem você votou para deputado, você faz parte desse problema. Porque deputado é a pessoa que você vota para ele decidir sobre o seu futuro. Deixa eu achar o meu filho aqui que está andando de bicicleta ali. Pronto, está lá. Você vota para ele decidir seu futuro. Então, se você está votando sem saber em quem você está votando, você faz parte do problema. A culpa também é sua. Então, preste atenção em quem você vota. Vamos lá. Nosso excelentíssimo deputado. Deixa eu só abrir a tela aqui. Daniel Soares, do DEM, votou a favor dessa PL maldita. Edmir Chedi, do DEM. Estevam Galvão. Estevam Galvão. Milton Leite Filho, os dois do DEM. Paulo Correia Júnior. Deixa eu recusar uma chamada aqui. Paulo Correia Júnior, Rodrigo Moraes, Rogério Nogueira, Itamar Borges, Jorge Caruso e Léo Oliveira. Itamar Borges, Itamar Borges, Celso, Jorge Caruso e Léo Oliveira. Os três são do MDB. O restante é tudo do DEM. Para você ver, né? Partido bom. André do Prado, do PL. Dirceu Dalben, do PL. Marcos Damasio, do PL. Olha só, Rafa Zimbaldi. Polêmico da região aqui, é conhecido. Rafa Zimbaldi, do PL, votou a favor da redução para tirar direito de quem é deficiente. Ricardo Madalena e Tiago Aruquio, do PL. Todos votaram a favor da PL do Dória. Ataíde Teruel, também votou a favor. Olha só, seu Ataíde. Acha que tem que tirar direito do deficiente. Márcio da Farmácia, do Podemos. Os dois, Ataíde e o Márcio do Podemos. Delegado Olim, do Progressistas. Professor Kenney, do Progressistas, votaram a favor. Barros Munhoz, do PSB, votou a favor. Carlos César, PSB, também votou a favor da PL do Dória. Rafael Silva, votou a favor. Vinícius Camarinha e Alex Madureira. Vinícius Camarinha do EPSB e o Alex Madureira do PSD. Votaram a favor da PL do Dória. Annalise Fernandes, votou a favor, PSDB. Carla Morando, votou a favor, PSDB. Carlão Pignatari, votou a favor também, PSDB. César, do PSDB. Doutora Damaris Moura, do PSDB, votou a favor. Marcos Erbigni, Maria Lúcia Mari e Mauro Bragato. Todos do PSDB votaram a favor da PL do Dória. Olha só que maravilha, né? Lembra do nome dessas pessoas, tá? Roque Barbieri, PTB. Reinaldo Augusto, do Partido Verde. Altair Moraes, republicanos. É bem republicano. Gilmacy Santos, Jorge Wilson, Sebastião Santos e Wellington Moura. Todos do republicanos votaram a favor da PL do Dória. Alexandre Pereira, do Solidariedade. Não foi muito solidário, né? Com quem tem diferenças, com quem tem as necessidades especiais, né? Não foi muito solidário. Fernando Cury, Cidadania. Roberto Moraes, do Cidadania. Alberto Freitas, do PSL. Coronel Nishikawa, PSL. Essa daqui. Janaína Pascoal. Janaína Pascoal. Polêmicas aqui, fala demais, né? E faz merda, né? Votou a favor. Janaína Pascoal votou a favor da PL. Rodrigo Gambale e Tenente Coimbra, do PSL, votaram a favor. Tô vendo aqui Tenente Nascimento, que era o deputado que tava em contato comigo, que a gente tava apoiando aí. Votou contra, tá bom? Lembra, gente. Não joga seu voto no lixo. Se você votou em algum desses caras aqui e eles votaram contra os seus direitos, cobra. Porque foi você que colocou lá pra eles te representarem. Isso daqui é uma classe que dá, puxa, nojo disso daqui ser nossos representantes, sabe? Tenho nojo, tenho nojo de mexer com política, essas coisas assim. Sempre que, o quanto máximo a gente puder evitar, eu e no meu caso, é melhor. Porque assim, tem gente falando que teve venda de emenda, né? Pra votar, então tem gente que tinha algumas emendas que queriam ser votadas. Então fez aquele acordinho, né? Voto favorável, o que você quer e você aprova a minha emenda, né? Então assim, não sei se é verdade, até onde isso é verdade, até onde isso é mentira. Mas eu não duvido de nada. Não duvido de nada. O que que muda? Muita gente vai perder a isenção de IPVA pra esse ano aqui, tá? Infelizmente, infelizmente, é um dinheiro que a gente vai ter que gastar. A pessoa que tem deficiência, que já tem um monte de dificuldade e que por várias, tem vários motivos pra deixar de ganhar dinheiro. Eu tô dizendo nesse sentido, eu tenho um filho com necessidade especial. Eu não consigo desempenhar o meu papel no mercado de trabalho igual uma pessoa que não tem necessidade nenhuma. Então essa compensação financeira, deixar de pagar esse imposto, ajuda demais na hora de fechar o mês, né? Na hora de fechar o ano no pagamento das contas. Nada mais justo do que ter essa compensação. E no estado de São Paulo, nosso governador pensa em números. Ele pensa em números. Vocês não são pessoas. Vocês são números. Lembrem disso, gente. Virão novas eleições. Grava o nome do seu deputado que você votou, se foi desse daí que votou a favor. Chama no WhatsApp, manda um e-mail pra ele, cobra, porque isso não é papel de um representante. Se eles te representam, cobre eles. Tá bom? É um vídeo que eu tô puto. Tô bravo. Porque isso vai impactar demais na vida das pessoas que mais precisam. Tem fraude? Não duvido que tenha fraude. Tem. Mas não é tirando o direito de todos que você combate o erro de poucos. É, gente. Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto. Esse foi um vídeo triste, mas necessário. Tchau. Tchau.